Kendra, você é mesmo teimosa. O que ganha complicando mais a situação? Pare de mandar mensagens pro chefe. Pela primeira vez na sua vida, tenha um pouco de dignidade e vá embora de uma vez. Eu não saio daqui sem falar com o Nelson. Ah, que bom! Eu não entendo o que faz ainda aqui. Eu também não entendo como continua nessa casa depois de tudo que aconteceu. Na verdade, eu estou surpresa com a sua cara de pau. Eu sei o que faço. E vá embora antes que a Vitória perceba que você ainda está aqui. Me deixa sozinha. Deixa sozinha. Sempre me deixa sozinha com a nossa filha. Você mesmo provocou isso quando abriu a sua boca. Você me obrigou a contar a verdade sobre a minha gravidez. Não se faça de idiota. Só o que conseguiu foi colocar a Vitória contra mim. Aí pensou que ela ia me expulsar de casa pra que eu pudesse ficar livre pra você. Mas não deu certo. O único que quer é que me case com você. Mas já te disse que não vou fazer isso e, repito, não vai ter divórcio. Ah, pois então eu quero ver. Eu quero ver como. Como vai implorar de joelhos pra gorda da sua esposa. Eu quero ver. O que ainda fazem aqui? Será que vocês não têm a menor vergonha na cara? Eu espero que não tenha o descaro de achar que continua trabalhando na minha empresa. Hoje mesmo, voa, meta e margem pra que anulem seu contrato de trabalho. Pra mim isso não me importa. Não, não. É claro. As mulheres da sua classe não se importam com o emprego decente. Eu tenho propostas de trabalho de sobra. Ah, sim, sim. É claro. O que te ajuda muito nisso é se meter com homens casados. Afinal de contas, deve ser muito mais fácil sair com eles do que trabalhar com dignidade. Olha, quer saber? Eu não te aguento a cabeça. Por favor, por favor. O que é isso? O que tá acontecendo? Dá pra ouvir os gritos lá do meu quarto? O que que foi? Acontece que você deve cumprimentar a futura mãe do filho do Nelson. Isso é só um mal entendido. Tudo mal entendido. É claro, um mal entendido que vai herdar seus gêneros podres. Olha, não vai permitir que me ofenda? Ah, é? Nojenta. E o que vai me fazer? Você vai ter? Você me odeia. Me odeia por inveja e por orgulho. Ah, e por quê? Eu manteria inveja por você. Claro que me veja. Burda. Inveja a minha beleza, a minha juventude. Ai! Ai! Nessas suas palavras. Velha nojenta a sua gorda. Vagabunda. Gorda nojenta. Vagabunda. Louca. Velha. Sai da minha casa. Vitória. Sai da minha casa. Calma. Você é uma publicidade. Parada. Calma. Fiquem calmas. Com todo o seu desprezo, você se sente inferior a mim. Galera. Isso aqui eu não vou deixar você falar assim com a minha irmã na nossa. Chega. Chegosa. Sai da minha casa. Sai da minha casa. Que rito. Para o que faltava. Chega, Nelson. Depois conversamos, Vitória. Vai embora. Desapareada. Ainda não resolvemos nosso assunto. Patético. Suportavelmente patético. Como você permitiu que essa estúpida me batesse? Salseiro. Leve-a daqui. Ah, sim. Que fácil. Salseiro. Leve-a. Leve-a ela. Você é um cretino, Nelson Brice. Um cretino. Até parece que abelhas picaram as suas bochechas. Estão vermelhas. Ah, estúpido. Cala a boca. Vocês vão me pagar. Todos vocês vão me pagar. Ah. Não, não. Transcrição e Legendas Pedro Negri